Estão dizendo por aí que os militares não estão contribuindo para a Previdência. Então assista este vídeo e tire as suas conclusões. Primeiramente, é importante sabermos que os militares não fazem parte da Previdência Social. Eles possuem um sistema de proteção social separado. O simples fato deles não estarem inseridos na Previdência Social já gera uma economia de 23,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Isto porque eles não possuem diversos direitos trabalhistas que custariam muito caro ao governo. A despesa que a União tem com os militares inativos é praticamente anulada pela economia gerada com a ausência destes direitos trabalhistas. É necessário lembrar que os militares já contribuíram com a economia do país, através da medida provisória 2215, onde eles perderam muitos direitos. Apesar disso, novamente eles irão contribuir com a economia do país, através do Aumento da alíquota de contribuição de 11 para 14%, Aumento do tempo de serviço de 30 para 35 anos, Aumento do número de contribuintes em mais de 313 mil novos contribuintes, entre outras medidas. Você percebe como o problema não são os militares? Não se deixe enganar por notícias falsas. Você gostou? Então, compartilhe este vídeo!